Ah, o seu armário, que é o armário das belezuras. Sensei, você tem 10 reais, 2 verdinhas e 1 tiro. 2 verdinhas e 1 tiro. Você tem 10 reais, 2 verdinhas e 1 tiro. Isso é uma ameaça? Se com 10 reais eu compro 2 verdinhas e 1 tiro. E que um derline fortaleceu com o praia. Não, eu tomo um tiro, você compra a verdinha. Eu tomo um tiro, eu compro a verdinha. Oi. Ué, garota. Pode. Eu gosto de coisa verde. Tá bom. Então, aí eu pegava e falava pra eles.